E por conta da tragédia com o avião da Chapecoense, a última rodada do Campeonato Brasileiro foi adiada. Domingo, Vitória enfrenta o Palmeiras com três desfalques. Vitor Ramos, Norberto e Chiesa estão suspensos. O rubro negro ainda tem dois adversários na luta contra o rebaixamento. Última semana de trabalho no ano. Na verdade, o clima já deveria ser de férias. Mas com a tragédia envolvendo a Chapecoense, a última rodada do Brasileirão, que seria no domingo, foi adiada para o dia 11. E tem clube que acha que os jogos finais nem deveriam ser disputados. Resta ainda uma vaga na zona de rebaixamento e o Vitória tem dois adversários nessa disputa. O Sport, que encara o já rebaixado Figueirense na Ilha do Retiro, e o Internacional, que tem a situação bem mais complicada. O time gaúcho parece estar disposto a tudo para evitar o primeiro rebaixamento de sua história. Na semana passada, os jogadores se reuniram na sala de imprensa e disseram que, por causa do acidente com a Chapecoense, prefeririam nem entrar em campo na última rodada. A gente gostaria de deixar bem claro que, por uma questão de respeito e emocional, a gente não teria condições, isso a gente pode falar para a gente, de jogar essa última partida. O presidente do Inter, Vitório Pífero, apoiou a sugestão dos jogadores, mas desconversou quando foi perguntado se, caso a última rodada fosse mesmo cancelada, o clube, que atualmente está na zona de rebaixamento, aceitaria jogar a Série B. Eu não estou abrindo mão de nada, eu só estou colocando sentimento. O campeonato estaria incompleto. Eu coloquei aqui um sentimento de dificuldade para realizar a última tarefa. As declarações levantaram suspeitas de que o Colorado estaria tentando se aproveitar da tragédia da Chape para evitar uma queda para a segunda divisão. A situação do time gaúcho é complicada. Além de vencer o Fluminense no Rio de Janeiro, precisa ainda torcer contra o Sport ou Vitória. Se o Sport derrotar o Figueirense, aí o Internacional só escapa se golear o Fluminense e o Vitória perder para o Palmeiras no Barradão. Para essa partida, o técnico Argel Fux tem três desfalques. O zagueiro Vitor Ramos, o lateral Norberto e o atacante Chiesa estão suspensos. Mas Diego Renan e Diogo Matheus estarão à disposição. A ausência na reapresentação foi o atacante Marinho. O jogador foi liberado para resolver compromissos no Rio de Janeiro e só volta nesta terça-feira.